Música Bispa Joane Mutai, nesta conversa ontem à noite Quando o Senhor me mostrou esta abençoada filha de Jehovah, esta filha do Senhor Ela estava entrando na igreja, ela estava entrando na casa do Senhor Ela estava entrando na igreja, ela estava entrando na casa do Senhor E ela falava consigo mesma, eu conseguia saber o que ela pensava enquanto ela estava entrando Ela estava dizendo, eu estou entrando aqui, mas eu não estou limpa E eu sabia que a hemorragia nela estava fluindo, em um fluxo forte Eu estou entrando aqui, eu estou entrando na casa do Senhor, mas eu não estou limpa Ela estava dizendo, eu não estou limpa, enquanto ela entrava lá Então o Senhor me mostrou o momento quando ele iria tocar esta maravilhosa filha do Senhor Novamente, entrando lá, ela estava dizendo, eu estou entrando na casa do Senhor, mas eu não estou limpa Eu não estou limpa de forma nenhuma, eu estou entrando, mas não estou limpa Eu sabia que ela estava sangrando profusamente Então este é um tremendo tempo quando o Senhor escolheu para visitar o seu povo Então se isto já é uma amostra para a reunião que está vindo em Menengai 3 Que já foi estabelecida e anunciada pelo céu O mega super glorioso serviço de cura Como nunca jamais foi visto desde que a igreja foi criada Então isto será um abalo O que vai acontecer em Menengai 3 vai sacudir o universo, vai sacudir a terra Vocês viram por si mesmos o que aconteceu em Yaya Kilimani Quando repentinamente o Senhor levou os seus servos a Yaya Kilimani E uma mega mega visitação acontece Sobre a face da terra, sobre a face do universo O próprio Deus Pai desce Então vocês podem imaginar a visitação de Deus Pai A visitação que vai acontecer em Menengai 3 Se isto já é uma amostra Porque os tumores já estão dissolvendo Ouvidos surdos estão abrindo Enfermidades de sangramento estão parando E o Senhor vai fazer coisas tremendas até mesmo antes daquele dia Vai chocar a igreja Os mentirosos na igreja Todos estes mentirosos que você vê recolhendo dinheiro por aí E mentindo para a igreja Oh cura, cura Estes que ficam fazendo mentiras e tudo isto que você vê E acomodando este comportamento injusto Esta perversidade doentia na igreja A iniquidade Eles agora finalmente serão envergonhados Porque a visitação que está vindo a Menengai 3 será um choque Será uma nova visitação A unção mais fresca Desde que a igreja foi criada Vocês podem imaginar agora Nós ainda temos tantos dias pela frente Até Menengai 3 Entretanto a visitação do Senhor já começou na terra Já começou na igreja E o Senhor Deus Todo-Poderoso está dando um toque muito, muito sério de alerta Para arrependimento E para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias Então estes são os dias nos quais nós estamos vivendo Estes são os poderosos tempos desta hora E o Senhor está chamando a atenção de todos os homens Para Cristo Jesus, o Messias Para a cruz de Jesus no Calvário Para o sangue de Jesus no Calvário E este também é o tempo quando o Senhor vai passar os seus inimigos ao fio da espada Eu vi o Senhor matando os seus inimigos pela espada Então aqueles que são inimigos do Senhor Cuidado agora Cuidado agora Eu vi o Senhor vindo para vocês de uma forma tremenda Para acertar as contas Para que vocês temam estes temíveis profetas de uma vez por todas Vocês servirão de exemplo na terra Quando o Senhor ferir vocês Será um tremendo exemplo na face da terra Os inimigos de Deus, cuidado agora Fiquem alertas agora Porque enquanto Ele vem para restaurar a igreja A espada vai retalhar vocês deste outro lado Eu já vi isso e é muito temível Muito aterrorizante nesta hora Entretanto, há visitação para o seu próprio povo Para os seus próprios eleitos Para o seu povo amado Será espantosa Será chocante Vai estabelecer um novo marco na igreja Então este é um tempo maravilhoso Para se preparar para a vinda do Messias Então eu celebro com vocês Eu celebro com esta preciosa filha de Jeová Eu celebro com meu filho em Bungoma Norte Cujo tumor enorme dissolveu Os ouvidos surdos que abriram em Kisumo Então os tumores estão dissolvendo As enfermidades de hemorragia desde 2012 estão parando agora E os ouvidos surdos estão abrindo Enquanto este massivo tsunami O mega, grande, mega tsunami de Deus O super tremendo tsunami da unção de Deus Da visitação que está se dirigindo a Menengai está vindo Vocês podem ver a tempestade agora Começando a tomar forma Será um choque muito grande na face da terra Então o Messias está vindo Este é o tempo para celebrar a bondade da cruz Para retornar à justiça Retornar à santidade Estes são dias maravilhosos Mas eu disse os inimigos de Deus Que têm sido inimigos de Deus Agora cuidado agora Eu vi que ele está vindo para retalhar os seus inimigos De uma forma chocante na terra É uma coisa aterrorizante o que eu vi Mas para os filhos de Deus Que tempo maravilhoso para encher o ar com exaltação e celebração Porque o seu Deus veio para te libertar Ele veio para te libertar com justiça Em santidade, em juízo Em poder, em glória, em fortaleza Em dor, aleluia Em temor, aleluia Então que os filhos do Senhor Então que os filhos do Senhor Que o povo do Senhor Que aqueles que estão sob a eleição de Jeová Celebrem a bondade do Senhor E se preparem para o rei que está vindo Toda a Shalom A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto